Aplausos A satisfação retornar à minha segunda terra natal. Aqui eu ganhei uma nova vida. Aqui Deus me escolheu para ser a presidente da república. Se me permitam, antes de começar... Se me permitam, antes de começar a falar de política, ao longo dos meus 67 anos de vida, eu acordo toda manhã e tenho, basicamente, uma rotina. Eu acordo toda manhã e tenho uma rotina. Eu dobro meus joelhos, rezo o Pai Nosso e peço para o nosso Deus que o nosso povo brasileiro não sinta um dia as dores do comunismo. No dia 2, quase que uma hora. Teremos uma grande decisão pela frente. O que vocês querem para o futuro dos seus filhos? Vocês querem alguém na presidência que desrespeite a família brasileira? Vocês querem alguém na presidência que diz que vai liberar as drogas para os nossos filhos? Nós queremos a frente da presidência. Quem diz que é favorável à ideologia de gênero? Vocês querem alguém que não respeite a propriedade privada? Vocês querem a frente da presidência? O ladrão da república? Nós faz do que queremos. Nós desejamos o mortário. Nós somos a maioria. Nós venceremos em primeiro turno. Não existe eleição sem povo nas ruas. A gente não vê nenhum dos nossos candidatos fazer um comício de queira que se aproxime a 10% do povo que tem aqui. Democracia é a vontade do povo. Democracia é o candidato. É o presidente. Manter sua realidade para o seu povo. E vocês sabem, eu estou há quase quatro anos no poder. Nós somos um país que é laico. Mas o seu presidente é cristão. Um presidente que respeita os seus militares e os seus policiais. Um presidente que defende a família brasileira. E um presidente que pede a lealdade ao seu povo. Do lado de lá, fala o tempo todo e controla a mídia brasileira. É insensuar as mídias sociais. E querer calar a voz de todos no Brasil. O meu governo sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição. Elevendo a eleição. Todos, sem exceção, jogarão dentro das quatro linhas da Constituição. Eu não mando na presidência da República. Eu tenho limites. O prefeito aqui não manda na cidade. Tem limites. Assim é. Dentro de cada poder. Ninguém manda na República. A não ser o nosso povo. E a vontade desse povo se fará presente após as reações em toda a sua peritura. Vocês sabem. Vocês passaram momentos difíceis durante a pandemia. Muitos dos nossos se foram. Vocês sentiram um gostinho da ditadura nesses dois anos de pandemia. onde muitos governadores e prefeitos obrigaram a vocês ficar dentro de casa. Eu não fechei uma casa de comércio sequer. Eu sempre defendi a liberdade do nosso povo. Eu sempre falei que você deve combater sim o vírus, mas também combater o desemprego em nosso país. Fizemos o que país nenhum do mundo fez. Nós injetamos dinheiro na economia. Nós mandamos dinheiro para governadores e prefeitos. Nós criamos programas que garantiam emprego no Brasil. Mais do que isso. Entre 2020 e 2021 criou-se no Brasil quase 3 milhões de novos empregos. Atendemos os informais. Aqueles que viviam no serviço do dia a dia. trabalhamos de manhã para pagar jantar à noite. Atendemos a eles o maior problema social da história do Brasil. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Um governo que pensa nos mais pobres sem fugir da sua responsabilidade fiscal. passamos o Bolsa Família de 190 reais para no mínimo 600 reais do auxílio Brasil. Atendemos a todos no Brasil. Batemos recorde de emprego no nosso país. A taxa de juros já começa a dar sinal que vai cair. O nosso produto interno bruto tem subido. O Brasil é um exemplo para o mundo. Vocês se lembram há pouco onde estava o preço da gasolina no Brasil e no mundo. E onde está hoje o preço da gasolina no Brasil. Isso não foi uma canetada. Foi um projeto votado e sancionado pelo presidente. foi via proposta de emenda e a condição foi punhada pelo parlamento. E nós colocamos a gasolina num dos preços mais baratos do mundo. Eu deixo claro para vocês. Quando o preço da gasolina a diminuição do ICMS foi votado no Senado todos os senadores do PT votaram contra a diminuição do preço da gasolina. Quando nós votamos o Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados todos os deputados do PT foram contra a majoração do valor do Auxílio Brasil. hoje nós não temos uma oposição nós temos bandidos que querem o mal da sua população e nós vamos derrotar este pessoal nas urnas agora no próximo dia 2 de outubro. Dizia a vocês além das pautas econômicas nós falamos também daquilo que tem a ver com a nossa família com a nossa religião e com a nossa fé. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Nós não vamos discutir aborto no prazer. E não se esqueçam quem se elegeu por este ano indica 2 para ocupar o Supremo Tribunal Federal um ano que vem. Pode ter certeza em eu ser reeleito esses dois que irão parar jamais serão favoráveis ao aborto também. E como nós sabemos os sentimentos de uma mãe que tem um filho no mundo das vagas acesando diferentemente do presidente da Colômbia que quando eu saí da tribuna da ONU ele foi lá depender a liberação da cocaína. E não se esqueçam o novo presidente da Colômbia também é um velho amigo deste ladrão chamado Luiz Vinácio Lula da Silva. Nós sabemos que eu quero repetir porque é importante o patrimônio de cada um de nós são os nossos filhos e nós não queremos que nossos filhos na escola sejam trinados e criam a tal ideologia de jeito os nossos filhos são sagrados são o futuro da nossa família e da nossa nação vocês acompanham o que está acontecendo também na Nicarágua lá na ONU eu abri as portas do Brasil para padres e feiras que estão sendo perseguidos pelo amigo de Lula pela cidadora de Lutega o Brasil é um país livre vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por um outro poder que não é o poder executivo e nós sabemos que devemos botar um ponto final neste abuso que existe da propagem de outro poder tem certeza que não é que não é o poder que não é o poder que não é o poder Cada vez mais, as cores verde e amarela se fazem presente. São as cores da nossa bandeira, as cores da nossa pátria. E vocês sabem que cada vez mais, o patriotismo se faz presente entre nós. Ninguém no mundo tem uma terra como o Brasil, que voltava para nós, de fato, sermos uma grande nação. Soltava para nós, escolhas. Fazer bem as suas escolhas. E agora, no dia 2 de outubro, eu posso poder fazer excelentes escolhas por Minas Gerais. A gente tem aqui o cantinho, o nosso candidato ao falar. Alguns acham que até o ponto dentro, ele era um ponto radical. Eu era meio parecido com ele lá atrás. A gente muda, a gente melhora, a gente aprende. E o cantinho é uma pessoa que está aprendendo, está mudando. E falar muitas coisas boas ao nosso lado, pelo estado de Minas Gerais. Dizia a vocês, que há pouco tempo, vocês tiveram uma presidente da república, fazendo quebra da terra. Não se esqueçam. Dinheiro do BNDF foi para vender, era para fazer metrô em Caracas. E em BH ainda não tem metrô. Nós faremos com que cada vez mais recursos nossos aqui sejam investidos no nosso Brasil. Vocês sabem o que fizemos ao longo desse tempo. O que o mundo pensa a nosso respeito. Como são outros países na América do Sul, que optaram pela esquerda. Optaram pelo fracasso, pela miséria e até mesmo pela violência que ocorre lá na Venezuela. Dizia a vocês, que escolhi para ser meu vice-candidato da própria república, um mineiro! O mineiro do BNDF. Mineiro do BNDF. O nosso empresário do BNDF. E o futuro nosso. Nós todos aqui, não podemos esperar chegar. 23, 24, 25, 26. E olhar para trás e se perguntar. O que nós deixamos de fazer em 22 para o Brasil se encontrar nessa situação? Eu tenho certeza que todos farão o melhor em si. Para que o Brasil continue nessa rota da prosperidade. Na rota da ordem e do progresso. A todos os fãs de Minas Gerais. Dessa segunda, até a Minas Gerais. Que é as minhas de fora. E de vocês aqui de Minópolis. Muito obrigado por essa oportunidade. Por esse carinho. Obrigado por esse calor. Obrigado por esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Por coincidência. Então, preste atenção. É muito importante comparar. Todo engano esse colega da imprensa vim para cá. O que acabou de acontecer. Com o sinal da CNN. Lá na Nicaragua. Ele foi portado pelo amigo Ortega. Amigo de Lula. Nós não queremos isso. E não faremos isso em nosso Brasil. Que nós respeitamos também a liberdade imprensa. Que perde muitas vezes. Ela tem exagerado e feito calúnias ao meu respeito. A liberdade é o bem maior que o homem ou a mulher pode ter. Porque sem liberdade. Ninguém pode me ver. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã estarei em São Paulo. Assim continua. As minhas abraças em todo o Brasil. Até o próximo dia 2 de outubro. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Vá e aí. A gente não vai se inscrever. Assistirla agora. Para se inscrever no canal. A gente não vai se inscrever. Isso é isso aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.